Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a família PagSeguro, PagBank, as maquininhas do PagBank, hoje aqui no canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, comunidade Alta Renda, Leandro. O meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal. Eu gostaria, nesse breve relato, agradecê-lo ao Leandro, a toda a comunidade de Alta Renda, pelas dicas e orientações. Em menos de um ano eu consegui adquirir cinco cartões de crédito, inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green, né? Tudo isso graças às suas orientações e dicas. Grande abraço, meu amigo. Obrigado por sempre nos orientar. Gente, vocês sabem muito bem que o PagSeguro tem uma gama, uma quantidade muito boa de maquininhas para escolher aí, entre a minizinha chip, a minizinha chip 2 que não precisa de celular, a Plus, a moderninha Plus, a moderninha Pro 1 no caso, a Pro 2 e também a Smart e também a moderninha X, onde você encontra aqui várias maquininhas para escolher. Então você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e esse também era aquele primeiro chip que você inseria no celular. Está vendo aqui? Com esse plug que você inseria no celular e você passava o cartão por tarja nesta maquininha que eu acredito que não exista mais pelo PagSeguro. Mas eu trouxe aqui para ilustrar para vocês a quantidade de maquininhas que o PagBank, no caso agora, tem aí para vocês. Eu uso muito a moderninha X, inclusive eu deixo ela ligadinha aqui que sempre eu estou usando a minha moderninha X para fazer testes aqui no canal. Então sempre eu uso ela para a gente poder fazer teste, porque ela tem várias tecnologias que eu já vou explicar para vocês aqui. Bem, gente, para quem não conhece ainda, o PagBank é um banco digital onde você tem várias informações aqui no canal sobre essa fintech, esse banco digital, o PagBank, onde também você pode ter transferências ilimitadas para qualquer instituição financeira junto à conta digital do PagBank. Você pode ter dois saques grátis com a conta digital do PagBank nos caixas 24 horas, usando o seu cartão champanhe, o cartão da conta do PagBank, desde que você tenha o salário na conta ou até mesmo investimentos no PagBank, tá? E você também pode fazer recarga de celular, ganhar 2% em cashback, pode fazer, abastecer o seu carro nos postos parceiros do PagBank e ganhar aí R$50 de cashback em farmácias também. Tenha o Saúde Mais aí do PagBank, poder fazer consultas aí no seu parceiro oficial junto ao PagBank através do aplicativo da conta digital do PagBank também. Você pode fazer investimentos na conta do PagBank, 100% do CDI parado de ir na conta ou ainda 140% do CDI investindo aí na conta digital do PagBank e ainda você ganha um cartão de crédito fazendo investimentos. Você faz investimentos a partir de 103% do CDI e você recebe um cartão como esse de crédito sem pagar anuidade nenhuma ou ainda levando o salário para o PagBank, você também recebe um cartão de crédito do PagBank. Então vamos conhecer um pouquinho dessas maquininhas para você ver. Quem não tem maquininha e ainda tiver interesse em ter uma dessas maquininhas do PagBank e como eu falei para vocês, eu uso muito a Moderninha X por ser mais prática, rápido, cabe na minha mão e também a Smart que eu acho ela lindíssima com a tecnologia Touch, tá? Então é com ela que eu uso essas duas que são as minhas principais, tá? E as demais aí também eu tenho colecionando as maquininhas do PagBank. Vamos começar então com a Moderninha Pro 2 que é esta maquininha aqui, essa maquininha Pro 2, ela tem aqui como você pode ver a entrada da bobina onde você pode, no caso, tá vendo aqui, colocar a bobina, tá? E o PagBank manda para você então essa bobina aqui da Moderninha Pro 2. você vai usar ela com a tecnologia contactless por aproximação também onde você vai aproximar o cartão aqui e vai poder pagar por aproximação com essa Moderninha Pro 2 que é essa aqui lindíssima, o amarelo dela ficou diferente, né? Vem com um chip já instalado, tá? Carregador para você usar a maquininha e tem uma duração boa da bateria também. Então super tranquilo essa maquininha. Aceita todas as bandeiras que a PagBank trabalha e você pode fazer o pagamento por aproximação, usando a tarja ou inserindo o cartão com chip na maquininha, tá ok? Você pode escolher os planos de pagamento como inclusive pagamento na hora. Passou em alguns segundos, o dinheiro já está na sua conta digital do PagBank e você pode transferir para qualquer banco sem pagar tarifa, tá certo? A promoção dessa maquininha conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, ela custa então 12 parcelas de R$59, ela está por enquanto 12 parcelas de R$19,90 você vai pagar R$298,80 em 12 parcelas de R$24,90 e recebe R$60,00 de reembolso nas suas taxas, tá? Da moderninha custará então R$238,00 promoção válida até 31 de agosto, tá bom? Ela vem com chip grátis e você também recebe o cartão de crédito internacional da conta grátis do PagBank, tá certo? Então, confirmando 12 parcelas de R$24,90, tá certo? Agora vamos falar da moderninha chip 2, tá? A chip 2, ela está custando 12 parcelas de R$19,90 por 12 de R$8,90 promoção até 31 de agosto 12 parcelas de R$8,90 à vista R$106,80, tá ok? Agora a moderninha plus A moderninha plus está de 12 parcelas de R$28,90 por apenas 12 parcelas de R$6,90 Você vai pagar então R$178,80 12 parcelas de R$14,90 A moderninha custará através do reembolso nas suas taxas R$82,80 promoção válida até 31 de agosto Então, recapitulando Se você comprar agora 12 parcelas de R$14,90 conforme eu estou mostrando na tela do vídeo Lembrando que as maquininhas têm 5 anos de garantia, viu? 5 anos de garantia Agora a minizinha A minizinha está 12 parcelas de R$5,70 por apenas 12 de R$4,90 R$58,80, tá? À vista R$58,80 Promoção válida até 31 de agosto Esta a minizinha, tá ok? A moderninha X agora Vamos falar dela Essa é a minha queridinha Minha teteia, né? Então é com essa que eu faço os vídeos para poder fazer um teste aqui Já já vou fazer para vocês Ela custa 12 parcelas de R$29,90 Ela está em promoção por R$12,19,90 E a moderninha custará então na promoção por R$238,80 válido até 31 de agosto, tá? Então, 12 parcelas R$29,90 você vai pagar nela e terá um reembolso nas suas taxas aí, tá? Conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, tá certo? Cinco anos de garantia também E por fim nós vamos falar então da nossa lindíssima querida Smart também que tem bobina, tá? A Smart com tecnologia touch screen você digita sobre ela, né? Então, muito bonita lindíssima Black piano lindo, né? Então, show de bola essa maquininha a moderninha Smart tá certo? Vamos ver então na tela do vídeo a promoção que nós temos dela Sem aluguel não precisa de celular o chip é grátis imprime comprovante ela custava R$12,69,90 tá por apenas R$12,39,90 à vista R$478,80 promoção válida até 31 de agosto Vamos às taxas no débito R$1,99 para os cartões conforme estão vendo na tela do vídeo no crédito você tem a opção de escolher na hora para 14 dias 30 dias crédito à vista R$3,19 no parcelado R$379 bandeiras Mastercard Visa Elo Hipercar Hiper Cabal América Express Diners Club tá certo? Volcher no caso seria os tiquetes de refeições Alelo Sodexo Tiquete IVR E tudo isso que eu falei recebe um cartão de graça do PagBank o cartão champanhe esse que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo tá certo? Eu vou fazer a ilustração usando o cartão através do Samsung Pay através da maquininha do PagBank que é a Smart lembrando que é um teste que eu estou fazendo logo após o teste eu cancelo a operação tá bom? Eu vou clicar no crédito tá? Cliquei no crédito R$1 para fazer um teste e vou usar a tecnologia do Samsung Pay por aproximação então eu escolhi o Visa Infinite Smiles usei a minha digital e agora eu vou aproximar aqui atrás da maquininha aqui na frente já está pedindo para aproximar e pronto vai aparecer aprovado transação aprovada imprima e envio comprovante para o cliente eu não quero cancelar então transação autorizada pronto R$1 forma de pagamento no crédito dia 9 de agosto caso eu queira enviar comprovante eu posso enviar tá bom? Então tá aqui é assim que funciona tecnologia por aproximação no caso das maquininhas do PagBank tá? Então super legal show de bola fantástico funciona mesmo o dinheiro cai na hora na sua conta do PagBank caso queiram comprar uma maquininha dessa na promoção o link tá aqui embaixo do nosso vídeo pra vocês aproveitarem tá certo? pessoal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para as cidades Franca interior de São Paulo um grande abraço o pessoal de Barretos ligados aqui no canal Serra Azul ligadinhos aqui no canal Monte Alto interior de São Paulo um grande abraço pra todos vocês o pessoal de Rio São José do Rio Preto ligados aqui no canal e a galera de Ribeirão Preto ligadinhos aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus